Lembra? Não se maltrata um coração que só fez te amar Agora está aí, querendo voltar Agora o mundo tá girando, tá? Olha você querendo o seu lugar Como se eu fosse aluguel, você me alugou Agora veio outro inquilino, o espaço ele ocupou Agora o mundo tá girando, tá? Fechei a porta, você não vai entrar Agora me escute logo, por favor Meu coração já tem um novo amor Ai, 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 ai Ai, 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 ai Agora me escute logo, por favor Meu coração já tem um novo amor Eu te avisei Pra tomar cuidado nas voltas que o mundo dá Não se maltrata um coração que só fez te amar Agora está aí, querendo voltar Agora o mundo tá girando, tá? Olha você querendo o seu lugar Como se eu fosse aluguel, você me alugou Agora veio outro inquilino, o espaço ele ocupou Agora o mundo tá girando, tá? Fechei a porta, você não vai entrar Agora me escute logo, por favor Meu coração já tem um novo amor Meu coração já tem um novo amor Agora o mundo tá girando, tá? Olha você querendo o seu lugar Como se eu fosse aluguel, você me alugou Agora veio outro inquilino, o espaço ele ocupou Agora o mundo tá girando, tá? Agora o mundo tá girando, tá? Fechei a porta, você não vai entrar Agora me escute logo, por favor Meu coração já tem um novo amor Ai, 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 ai Ai, 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 ai Agora me escute logo, por favor Meu coração já tem um novo amor